Não foi bem no ano passado, perdeu para o Sampdoria 1x0, agora está ganhando de 2. E lá vem o Messi, lá vem eles atrás do terceiro gol! Gol do Barça! Alex Sances com extrema tranquilidade. Deixaram a bola chegada, o Messi perderam a saída de bola, o Messi tocou de lado, o Sances deu um tapa na bola. Não é porque ele deve ser o jogador que deva perder o lugar para o Neymar do time titular do Barcelona, que ele não é um bom jogador, o chileno Alex Sances é um ótimo jogador. Dá um tapa na bola, tira do goleiro, 3x0 Barcelona. E olha gente, 3x0.